A velhinha caiu Ai que maravilha E a velhinha Ai sensacional, sensacional, sensacional Sensacional, sensacional Ai que cuidado Ai sensacional, sensacional Ai maravilha, maravilha Ai que maravilha Muito bom Olha essa daí, olha essa aí Eu tô tirando foto porque eu tenho um saio de mulher feia E chifruta também Nós vamos ganhar dinheiro com isso O cara é muito folgado Pode deixar Bruxa, você é bruxa É verdade, tá bom? Eu tenho um site aí, meu, só de chifrudo, cara E você é o cara, meu Você é o cara, você é o cara Ai meu Deus do céu Chifrudo brabo é bom, hein, meu Chifrudo é você, rapaz Que frio, meu Deus Opa, opa Assim, assim, faz outra pose Faz outra pose Levanta aí Levanta assim, levanta o boné Muito bem Aê chifrudo Aê, vem chifrudo Vem chifrudo Vai, vai chifrudo Sai Sai de mim A mulher chifruda Eu tô vendo Eu tô com você no site Não, eu tô vendo Eu tô vendo Peraí chifruda Calma aí Calma aí chifruda Não, não vou dar o filme, não Peraí, vai chifrudo Dá braba, braba, braba Opa Isso dói, isso dói Que sacanagem Olha, olha Não, não vou dar Paraí Opa Olha meu braço aqui, mano O que é isso? O que é isso? Não, não Não, não O direito doutorais é meu O que é isso? Saca aí, mulher Saca aí, mulher Saca aí, mulher Saca aí, mulher É você mesmo, cara Tirando foto pra colocar no site, meu É o site de chifrudo que eu tenho É verdade, bicho Que isso, cara Que isso? Ixi, fui no lutador, rapaz Peraí, rapaz Isso é bom, rapaz Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Oh, meu Deus do céu Não, é que eu tenho um site aqui, ó Só de bruxa E vocês serão as campeãs Vocês serão as campeãs Peraí, mulher Peraí, mulher Que que você tá rindo na minha cara? Nunca brilho Não, não vou dar foto Peraí, não vou dar maquina, não Peraí, mulher Peraí, para com isso, mulher Oh, rapaz Eu tenho um site aí só de chifrudo, cara Eu vou colocar você em primeiro lugar lá, bicho Então você é vedado, bicho Que isso, cara É muito volgado, né, bicho? Rapaz É muito volgado Ah, jacaré Aê, corre Vem correndo, vem correndo Galopando, isso Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 pegar Vem, vem, pega Que que é isso? Você cuspiu em mim, seu porco? Eu? Eu cuspi ali, ó Eu cuspo na p*** de sua mãe, seu porco Ai, que maravilhoso Olha a boca, vai cuspir na p*** de sua mãe, seu porco Do jeito Vai cuspir que eu te dou um soco, seu querido Diferente, diferentino Sai daqui Vai P***ão P*** do que? Pô, cara, o que é isso? Desculpa, tô ruim, tô doente Ah, meu, se liga, meu Foi sem querer, desculpa Tô mal Tô me tirando? Não, eu não tô, só tô ruim Ah, tá ruim Você nunca ficou ruim Tá ruim, vai no médico, véi Eu tô indo pra lá Se liga, meu Tá ok, desculpa, hein Vai estreitar pra você Tá ok Olha só, olha só Que isso, velho Que isso, cara? Que isso que ela ficou brava P*** 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 Você não tá enxergando os outros, não? Que que eu fiz? P***, tava cuspindo nos outros Não, se enxerga Não, tá cuspindo ali P***, eu não cuspi em você Respeito é bom e eu gosto Ó, meu irmão tá tabulhado Eu não cuspi em você, ó Eu não cuspi em você, ó P*** 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 Aí, você tá bem louco, mano Ô, o que que foi? Se liga, mano Você vem cuspir em mim? Ô, ô, você vai bater em mim? Ô, ô, calma aí, meu irmão Vai bater em mim por causa disso, meu P*** Não doeu? Olha só que sacanagem, velho Olha só que sacanagem, velho O que que foi? Olha só que sacanagem, cara Eu? É, você sim Eu não cuspi em você, não Ô, ô, ô Para aí, tampinha Que isso, cara? Que isso? Tarado não, o que que é? Um cuspe? Que isso? Que isso, cara? Que barbaridade Você é louco, maluco? O que que foi? Ô, qual é que é? Você tá viajando? Que sacanagem, cara Mané Seu trouxa Não, mané não Calma, prega Que isso? Você vai me chutando? Você é doido, maluco É, me deixou É folgado, é folgado É folgado Ele joga É algodão molhado A mulher pensa que cuspiu nele A mulher pensa que é cuspe Sacanagem Desculpa, eu fui cuspir A senhora estava na reta Desculpa Sujou a senhora Deixa eu limpar a senhora aqui Deixa Olha como é folgado Ele ainda lembeu Olha só Só um minutinho É muito cara É muito folgado Calma aí, é uma brincadeira Só participou O programa do João Clever ali Ô, minha senhora É brincada Olha o tempo do bichão Olha o que ele vai fazer Esse Ayuto Esse Ayuto é muito louco É muito louco Eu tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Olha o que ele vai fazer A mulher pensa que ele vai fazer xixi Eu não preciso atenção Rapidinho Eu estava ali fazendo um negocinho Aí mudou a minha mão Eu tive que secar, tá? Você é esse? Por que, moço? Vim secar a mão em mim? É um paninho mais próximo Que eu achei, entendeu? Desculpa, tá? Por que? É muito folgado Você caiu na tua mãe, cara Minha mãe não está aqui Ele vai apanhar Você vai saber se foi essa mão Para você vir secar em mim? Eu estava ali atrás Ai, que cara de pau Você vai fazer xixi Vem secar a mão em mim? Mas é É o pano mais perto Que eu tinha, moça Calma aí, mãe Ai, caramba O moço, rapaz Bate forte, menino Ai, ai, ai É um cara Ih, a mulher falou Que horror Por que, meu senhor? Gente, porco Você tem vergonha nessa cara? Muita pessoa aqui Olha, deixa eu secar minha mão Eu molhei minha mão A mulher, a mulher fica maluca Você é porco, vai secar a mão Tira a mão de mim, cara Minhas roupas são muito novas Eu não posso sujar, entendeu? Fih, tira a mão, meu amigo Oi, irmão, o que é isso, amigo? O que é isso? Você não pode aguentar o fio? Sai fora, rapaz Eu não falei que esse aí Esse aí não foi só brincadeira, não, hein? Não pode assim, não, mano Porra, rapaz Opa Porra, não, mano O Raio tu provoca Ele vai pra cima, ele é bom Ele é bom, ele é bom Eu vou, eu vou No carequinha Vai mexer com o tio carequinha? Não Na careca? Não Não faça isso, meu amigo Que isso? O que é? Não, acabei de tirar uma bolha Pra pessoa secar minha mão Que isso, rapaz Vem enxugar a mão de mim? É que molhou Respingou Não, foi só um pouquinho só Pode ver a nuca Que isso, rapaz Tira a mão de mim? O que é? Oh, vem molhar eu? A mão tava fria O que é? Calma, meu Tira a mão de mim? Mas por que é isso? Você parece um leão Não, esquece esse bilhão seu aí, rapaz É legal, amigo meu O que é, rapaz? Tá ganhando a liga, mano? O que é isso, cara? O que é, mano? Tira a mão É, eu moro, meu Ô, amigo Ó, ó o que ele vai fazer Ó, o que ele vai fazer O que você quer? É que eu tava precisando de um ponto Pra secar minhas mãos Que isso, que isso Só secando só, mano Que isso, cara Que isso Que isso Olha o cara, mano Olha o do repórter Que ele vai fazer Olha o do repórter Você poderia responder Umas perguntinhas pra mim Uma entrevista que eu tenho que fazer? Pode ser? Pode ser, vai lá Tira o cigarro Que não vai ficar bem na entrevista Cigarro Você tira, esconde Põe a mão pra trás Assim, ó Tá bem? Tá Como é que é seu nome? Terezinha Terezinha Vai lá, vai lá Vai lá, Terezinha Que houve a pesquisa Que sacanagem Que as mulheres brasileiras Era a mais bonita do mundo E o que que você falou? Ah, tô falando Obrigada em nome das mulheres brasileiras Não, mas você não deve agradecer Que não falaram de você Você tá foda a pesquisa Você é feia Isso aí também é bonita O importante é que eu sou gostosa Olha o que ele fala pra mulher Eu sou amada e sou gostosa Você é o quê? Você é ridículo Você é um tamborê É um tambor Você vai se olhar no espelho? Eu tenho que rir Vai desculpa Você já morreu, moço Pega esse microfone Põe naquele lugar Você se acha gostosa? Me acha Eu sou bonita e gostosa Quem que fala isso? Eu sou boa na cama, tá? Isso, mulher Mandou bem Aí você dorme muito, né? Arruma a cama Passa a cama Prunha, lençol, né? É, isso é boneca Muito bem com homem, tá? Nossa, pô Que isso, querida? Que lugar Eu não sei o que você tá falando Senhoras e senhores Estamos aqui ao lado da dona Neide Para responder uma pergunta pra mim Certo? Bom dia, dona Neide Bom dia Foi feita uma pesquisa Na Europa e nos Estados Unidos Considerando a mulher brasileira Uma das mulheres mais lindas Se não a mais linda do mundo O que que você disse? Ai, muito bom Maravilha Você, mulher Me sinto feliz Em saber que eu tô entre elas Entre as coisas? Bonita, né? Não A senhora não entendeu Eu posso ser sincero com você? Sensacional, sensacional Você é horrorosa Horrorosa eu acredito que não Não, você não Olha, não combina O seu cabelo, sabe? O teu corpo não combina, sabe? Eu acho que tudo tá combinando Eu acho que a sua perna É mais comprida pro corpo O teu braço eu tô achando Meio curto É que eu bato Eu vi você vindo Eu notei Maravilhoso Maravilhoso Pegadinha bem bolada, né? Eu sou feio, você quer passar a sua feura pra mim Não, eu não sou feio Eu tenho quem me acha bonito Ah, não Mas pra mim tem quem me acha bonitíssimo Olha, o bonito da pessoa é admitir que é feio Você tem que admitir Fala, eu sou feia Não, eu sou bonita Você tem que se aceitar Você é feio Você tá passando pra mim Então eu não concordo com o que você fala O seu nariz não combina com a boca É maravilhoso É maravilhoso Tem que ser um... Ah, não, piorou Põe o óculos Não, não, não Não, não Olha, agora que estragou tudo Não, não estragou nada Ai, muito Você que tá em casa aí Agora eu confio No sofá Na cama vendo Vamos rir Vamos rir nesse domingo Vamos rir nesse domingo É um andar feio Não tem nada a ver com o padrão da mulher brasileira Ah, eu acho realmente O povo brasileiro é muito bonito É E você, o que você é? Eu acho também Que é uma das mulheres mais bonitas O corpo é diferente, né? É mais bonita mesmo Tem mais curva, né? É, isso daí é uma pesquisa Que não tem nada a ver com as duas então, né? Não, você acabou mesmo de falar em curva Você tem curva? Não, você é reto Ele é a vacada com as mulheres Ele é a vacada com a mulherada Você parece um barril de chão Não, eu não, minha filha Eu modéstia à parte Modéstia à parte Meu corpo é bem distribuído em mim Na barriga, né? Distribui tudo na barriga Que risco que eu vou sempre falar E você? Você é uma loira tingida, minha filha Você é uma loira falsa Você devia ter o cabelo mais preso Que o dela Agora, eu preciso te falar uma coisa Por isso que o homem não é considerado mais bonito, né? O homem brasileiro Porque você é representante dele Por quê? Porque você é feio demais Mas, vem cá Por que a mulher não admite Quando fala que ela é feia? Fala pra mim Porque quando é feia, é feia Mas quando não é feia Mas você é feia, minha filha Eu sou feia Eu acho E dá logo pra mulher que é vaidosa Você é uma só contra vários Se enxerga E você tá reclamando Você é mais feia que ela ainda Se enxerga Se enxerga Se olha no espelho Olha, sinceramente Eu, se vocês passassem da rua Eu nem olharia pras duas Sinceramente Então, porque você me parou Por que você me chamou? Por que você me chamou, então? Porque a senhora de vocês me chamou a atenção Ah, vai Então, o que você tem a dizer? Foi feita uma pesquisa agora no fim do ano Dizendo a mulher brasileira ser uma das mais lindas do mundo Olha a cara da mulher A mulher toda poderosa ali, ó Toda se achando, né? O que você acha sobre isso? Olha só Eu acho que é a verdade Ela toda se achando, né? As mulheres brasileiras são as melhores do mundo É você E as mais bonitas Você acha? Eu acho Tudo bem Eu também acho Só que você, no caso, tá fora dessa pesquisa Você não tá nesse padrão de mulher bonita, eu acho Por quê? Porque eu não acho você bonita E você, você acha o quê? Não, eu não tô falando de mim Você acha gordo? Hã? Do jeito que você é Não, nós estamos falando sobre a mulher, não é sobre minha pesquisa Olha, você, eu não acho, por exemplo, teu nariz eu acho que não combina com a boca Muito bom Os teus olhos, sabe? Eu acho um olho muito grande, assim O teu cabelo super judiado E o seu? Hã? Que é careca, barrigudo, baixinho Não, calma aí, vai dar pesquisa sobre a mulher Por que que você não admite? Quando eu bolei esse texto aí Por que que mulher não admite? Eu sabia que ia mandar, tinha certeza Porque eu acho que todas as mulheres, não tem mulher feia Não? Não O que que tem, então? Tem homem feio e chato, igual você Ah, tudo, então mulher feia não tem, só tem homem feio Então achei uma, achei uma que é você Você é feia, minha filha Você vai desculpar? É uma pergunta Eu só parei você, não sei por quê, sabe? Porque eu nem devia estar entrevistando você aqui É, então por que você não pega esse microfone? Ô, que é isso, minha filha?